Aplicativo do Auxílio Emergencial do Governo Federal Crédito, Silmara Gonçalves nesta sexta-feira 4, a Caixa Econômica Federal paga o auxílio emergencial para mais de 3,9 milhões de pessoas nascidas no mês de março, de acordo com o calendário do segundo ciclo de pagamentos, o depósito será feito na poupança digital do Caixa Tem, mas o saque para esse grupo só poderá ser realizado no dia 29 de setembro. Veja o calendário com o fim da matéria, por conta dos diferentes ciclos de pagamento, a parcela que cada pessoa vai receber depende de quando ela teve o benefício aprovado e quando começou a recebê-lo. Desta forma, recebem o ciclo 2, nesta quarta-feira, 2, primeira parcela. Parcela, quem teve o benefício aprovado em agosto 2ª parcela, quem recebeu o crédito da 1ª parcela em julho 3ª parcela, quem recebeu o crédito da 1ª parcela em junho 4ª parcela, quem recebeu o crédito da 1ª parcela em maio 5ª parcela, quem recebeu o crédito da 1ª parcela em abril. Veja também os beneficiários dos ciclos. Nesse primeiro momento só poderão movimentar o dinheiro pela poupança digital Caixa Tem. A plataforma permite pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual e QR Code. Para sacar ou transferir o dinheiro é preciso aguardar até a data de liberação, a partir do dia 29 de setembro para esse grupo. O cronograma de pagamento da quinta parcela do auxílio para os beneficiários do Bolsa Família terminou na última segunda-feira, 31. Este seria o último pagamento para o grupo, mas, o presidente, Jair Bolsonaro anunciou a prorrogação do auxílio emergencial em mais quatro parcelas de R$ 300,00, que serão pagas até dezembro novas parcelas do auxílio Letes Blockades. Tchau, 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 tchau.